Ele está de frente, o proibidor tá rindo, tem que respeitar Esse é o complexo do Lins, na retapa caralho Deixa eles tentar, vou ficar sem vigarô Lá no Jacacessor, o teu eterno meus mano Que o caco deixou, me pergadão do povo Quando o Nó está de rolé, o Nó fica na atividade Fica na atividade O Nó está de rolé, o Nó fica na atividade O bonde do Marreta bota a bala pra cantar Pra cima dos terceiros e pra cima dos ADAA Se o bonde tá rico e tá fortemente armado Avisa nessa porra, o Marretão tá preparado Avisa nessa porra que os cria tá preparado Esse é o complexo do Lins, Marreta pra caralho Deixa eles tentar, vou ficar sem vigarô Lá no jaca cessou o teu eterno, meus mano Que o caco deixou, defendendo o tom Quando o nó tá de rolê, o nó fica na atividade O bonde do Marreta bota a bala pra cantar Pra cima dos terceiros e pra cima dos ADAA Se o bonde tá rico e tá fortemente armado Avisa nessa porra, o Marretão tá preparado Avisa nessa porra que os cria tá preparado